Você tá curtindo o MQ do VTR? Você tá curtindo o MQ do VTR? Deixa a tropa que vai ter desse jeito Tripadão daquele jeito que nó brota No bailão, camisa com vulgo nas costas O que explana é o peito Trajadão bem arrumado Do jeito que ela gosta Perfumesa lá no corpo Elas vem jogar patroa Não tem o ar que existe Se ilude no olhar O bode vai te comer E depois nó vai ralar Porque nóis é o PIC Porque nóis é o PIC S é o MQ do TQR Porque nóis é o PIC Porque nóis é o TIC Todo dia é uma nova Não se ilude meu Porque nóis é o PIC Porque nóis é o PIC Todo dia é uma nova Não se ilude meu Ela vem pro baile do Serrão Caixota a gente mesmo Vem pro baile do Serrão Caixota a gente mesmo Water, water, water Trapadão daquele jeito que nó brota No bailão, camisa com vulgo nas costas O que explana é o peito Trajadão bem arrumado Do jeito que ela gosta Perfumesa lá no corpo Elas vem jogar patroa Não tem o ar que existe Se ilude no olhar O bode vai te comer E depois nó barra lá Porque nóis é o pique Todo dia é uma nova Não se ilude meu bicho Porque nóis é o pique Todo dia é uma nova Não se ilude meu bicho Porque nóis é o pique Todo dia é uma nova Não se ilude meu bicho Ela vem pro baile do Serrão Cachota a gente me Vem pro baile do Serrão Cachota a gente me Bota vai e bota Water 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 Tchau, tchau.